Na Itália, Juliana Paz surge com um vestido decotado e impressiona fãs. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Recentemente, Juliana Paz aproveitou a folga em sua agenda para curtir uma viagem ao lado de suas amigas. O destino escolhido pela atriz foi a Itália. Ela aproveitou o cenário de agrigento e posou para fotos. Para a ocasião, a artista optou por um vestido marrom que deixou seu abdômen em evidência. Os cliques não passaram despercebidos pelos seguidores que encheram a publicação de mensagens carinhosas. Deusa em seu habitat natural brincou uma delas. Simplesmente perfeita postou uma outra. Maravilhosa publicou uma terceira. O que vocês acharam das fotos postadas por Juliana Paz e do look da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!